Meu pai Ogum, quando vem descendo em terra Vem armado para a guerra, defender filhos de fé Ele é soldado, o que vence qualquer demanda Ele vem de Aruanda, a ordenar esse Conga Ele é soldado, o que vence qualquer demanda Ele vem de Aruanda, a ordenar esse Conga Meu pai Ogum, quando vem descendo em terra Vem armado para a guerra, defender filhos de fé Ele é soldado, o que vence qualquer demanda Ele vem de Aruanda, a ordenar esse Conga Ele é soldado, o que vence qualquer demanda Ele vem de Aruanda, a ordenar esse Conga Meu pai Ogum, quando vem descendo em terra Vem armado para a guerra, defender filhos de fé Ele é soldado, o que vence qualquer demanda Ele vem de Aruanda, a ordenar esse Conga Ele é soldado, o que vence qualquer demanda Ele vem de Aruanda, a ordenar esse Conga Saraval Ogum, o que vence qualquer demanda Ele vem de Aruanda, a ordenar esse Conga Ele é soldado, o que vence qualquer demanda Ele vem de Aruanda, a ordenar esse Conga Meu pai Ogum, quando vem descendo em terra Vem armado para a guerra, defender filhos de fé